É o IGU da capital, é o RF3, e só se liga Não samos da NASA, mas toca os foguetes O lema do time é não passar vontade Sou mais um jovem aprendido Afirmado os mandra que profissão do time Contagem no Face, chamou sua atenção De novo os mena, trouxe um foguetão Uma vez parasita, sempre parasita Nós não se intimida em nenhuma missão Piriri tocou o mandra que das agências Fala patrão Qualquer se comenta Chegou a ficar atuim Super Teneréu A mil e duzentas A mil e do que de som limitado E tá avaliado o preço de uma casa Na radial Ou então quem trabalha Então boy sem gracinha, se não leva bala Dizem que o bonde só tem trabalhoso Que traz o foguetes pra roça no baile O que não pode é ser igual a ele Sem disposição Que só passa vontade Essa é a profissão que o bonde escolheu Nós vive do luxo também no sufoco Muitos tentaram, poucos conseguiram Alguns dos parceiros até foram mortos Espinóis entortam Vale o que é de briga É repicão em cima de reduzida Usou cambole até tenta pegar Nós ralamos em tribo e na curva eles ficam Nós toca de uns dias não começou ontem Enrola o cabo, já dentro dos rosa Enquanto eles treinam Toda quebram o incônia entre beca e viela e favela Nós sobem E os bico que tenta entender Qual que é os mato que dá fruto desse Todo final de semana nós entra pras mata E saco os foguete BMW moto de vilão Até mesmo as letras com nós se definem É B de Band do Pão M de Mandrake W de Whisky BMW moto de vilão Até mesmo as letras com nós se definem É B de Band do Pão M de Mandrake W de Whisky É B de Band do Pão M de Mandrake W de Whisky É uns Valentino Rossi da favela Apaixonado por duas rodas Faz qualquer foguete vira bike Caiu na nossa mão é vapo, tá ligado? Ah, um bociês RF3 Cê aqui é só pra retificar, tá? É a minha dolei de rua É a minha dolei de rua